Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Vocês deixaram a bateria montada na sala da casa Foi mal A gente criou nos loops Em vez de a gente estar samplando um lance Você samplê é uma afirtação sua Que você fez no dia anterior Tem aquele ali como base Ontem a gente ficou trabalhando, por exemplo Meia hora tocando o mesmo riff Que era um riff que ele provavelmente já tinha É bem foda porque ele também é muito acostumado A ficar, tipo, fazendo loop o dia inteiro Assim, na guitarra ali, se ele estiver parado Música 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 e ficamos escutando a bateria com aquela melodia de guitarra. Ficamos escutando com o tempão e vai acertando os pontinhos, criando o lucro. Eu acho que dá pra gente fazer um trecho, esse fluxo de separar um ciclo de coisinha ali que ficou muito bom, sabe? Dez segundos, repetir e aí começar a meter no outro lance. E aí sim dá pra gente criar essa onda de verso, de refrão. É igual a gente ficar tocando ali mesmo, é tipo, é mantra, né? Você não faz canção com aquilo. Não faz nada que tem a ver, amigo. Não faz nada que tem a ver. Essa já era outra parte. Você quer fazer qual? A segunda ou a outra? Pode ser a segunda. Pensa em meter um outro microfone que vai vir secão também, assim, dependendo. Eu posso cantar, bota aí. Não faz nada que tem a ver comigo. Grande nada, mesmo nada, tudo além do seu umbigo Talvez dores, tantas dores, ou nada que tem a ver comigo Grande nada, mesmo nada, tudo além do seu umbigo Talvez dores, tantas dores, tantas dores, tantas dores Talvez dores, tantas dores, tantas dores Grande nada, grande nada, tudo além do seu umbigo Talvez dores, tantas dores Muito amplo Visita em partes, um é meu cunhado O outro é mesmo sobrenome que eu, a gente chama de primo Cada um é com uma vertente diferente Mas tipo, sei lá, são pessoas com as quais antes de eu me aproximar e conhecer pessoalmente Eu já tinha uma simpatia A gente sabe que isso às vezes não é tão fácil de ter, né? Tipo, você vê alguém na televisão e você não sabe se você vai achar aquela pessoa maneira pessoalmente Pode ser que ela seja aquela onda toda só na televisão ou em cima de um palco E os malucos foram uma experiência de sacar que eles eram muito zoeiro igual a gente Pé no chão, sabeu, tranquilo Então foi um contato maneiro, assim, acho que eu já conheci muita gente Veslumbrado ou iludido com o mundo do rock, do som e ser meio egocêntrico na ideia, assim, então acho que eles foram a representação do inverso total disso Acho que eles são um rumador com o mais natural possível, assim, tipo, de trocar ideias Os caras tocaram com uma banda que eu gosto muito, assim, tipo, quando eu era garoto, eu comecei a gravar em casa e eu achava que eu era muito tosco demais, né? Até que comecei a ouvir uma galera, que era o Gathered by Voice, eu pirava pra caralho, assim, tipo, o disco deles que eu ouvi em uma cor, que é o Alien Lanes, é tipo, a história dele depois, né? O disco foi todo gravado em escrita cassete, que eles receberam uma grana, ao invés de gravar um disco, me masterizaram aquilo e lançaram a parada e ficaram com toda a grana pra eles, sabeu? É uma galera que tem uma história boa, assim, de gravação em cassete, é muita influência pra mim Os caras tocaram junto com eles, mas lembraram de mim e trouxeram um pôster que tá colado no escritório lá Você não acha que é um caminho normal quando, sei lá, você saca uma banda e ela tá lançando um disco e ela não fica tocando coisa velha, ela vai seguindo em frente? Eu acho que uma coisa que... Ah não, isso, eu acho isso genial Eu acho que, sei lá, tem uma galera do Jazz, da antiga, que fazia isso, tipo, um Fala Foot, lançava uma parada, ia pra outra e abandonava o passado Tipo, uma coisa que é meio difícil da galera aceitar, às vezes, assim, né? Tipo, esse nego, nego que é, no show, não viu o que você gravou no disco Cara, esse é o grande desafio e, às vezes, dá até chato, né? Pra nós tão tocadores, assim, você tem outro filho, eu queria tocar aqui, né? Mas você ouvindo no som, me diga assim, quando você vai num show, tem alguém que você curte, você curte uma música Você não acha legal quando você chega lá e você ouve uma coisa nova? Ah, eu acho legal, acho legal Eu acho que tem o seu valor, entendeu? Não, tem, 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 não, é, tem Mas eu não ligo de no seu show, eu vou ficar pedindo as músicas abertas, eu curto, eu ligo, sei lá, óbvio, J, FI, mas enfim Não, acho que sim, eu acho que eu, tipo assim, eu consigo, eu sinto prazer, sendo o tipo de ouvinte que, pô, sei lá, eu gosto do show do cara, pô, se ele for ali pra ver o que, pro povo ver as músicas que eu escuto em casa Sim Mas é isso, acho que na verdade todo mundo tinha que estar aberto, acho que se todo mundo fosse pra show esperando algo além do disco, o show ia ser melhor Se todas as bandas fossem fazer show pra fazer algo além do gravado, a gente ia entrar em outra era do espetáculo, assim, porque é muito preso nisso, né, a banda grava, aí tem banda que até grava menos porque fala, pô, não vou conseguir fazer ao vivo, ou meu cu, essa conversa até é errada, assim, enfim, sei lá, esse bagulho é foda Se todo mundo fosse, se o fazedor de show fosse pra fazer algo novo, se o cara que fosse escutar o show fosse pra ouvir algum novo Não vai acessar cabelo Hã? Eu não falei pra ele fazer aquela nozinha, eu diria, né Não, ele sabe que ele tem mais que escutar, ele pode tomar É o que é que ele fez, óbvio Vai, vocês que mandam Como é que é? Já tá uma caidaça? Não, vocês sabem Psss Que radinha Oi? Eu tô achando bom pra caralho, tipo, estar sem contato com a sociedade por muito tempo e tendo que fazer, sabe Se não tivesse que fazer seria uma merda, mas tendo que fazer é interessante, tipo, produz Eu acho que tem muitas atividades aqui, eu acho que a gente tá explorando até pouco esse lugar, sabe Tipo, ir pra uma cachoeira muito longe, montar as coisas no meio do mato, né É uma oportunidade de ouro, né, diferente de ter esse contato com o meio do mato Às vezes eu acho que a gente fica muito dentro da casa, a gente deveria ir muito no mato Tá do lado do riachinho, explorar novas ondas, sabe, novos sons diferentes, um novo formato, sabe, diferente da sala, né Mas foi uma boa onda, assim, a gente até que deveria se render mais, né, tipo, fazer umas coisas no meio do mato Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Essa coisa de se isolar do espaço comum, né, pra produzir, é uma coisa que é fantástica. A experiência que a gente tá tendo aqui agora, ela é muito gostosa, ela é, porra, acho que é essencial pra produção artística de qualquer artista em qualquer área, eu acho. Tem esse isolamento do mundo, num lugar onde, tipo assim, você tá aberto pra tudo, e você tem uma estrutura pra poder desenvolver um trabalho, sacou, sem uma pressão ou, sabe, se dedicando mesmo a coisa, assim, se dedicar a fazer arte, se dedicar a trocar, a interagir com o ambiente novo, e entre cozinhar e tocar e não sei o que, você vai pensando, você vai criando uma outra dinâmica de grupo, e fazer isso aqui no Rio, tipo assim, é uma parada que, porra, eu nunca tinha vindo pra um lugar dele. Morei aqui um tempo, e sei, assim, né, dessa mistura que existe de floresta e montanha e isolamento. Música Música Tudo bom? Então, tô jogando a ideia da Marcelo de cantar essa música aí, ó. Se não, eu vou cantar no tom normal pra mim, vai ficar baixo. Não, muda. Você muda? Não, muda. Música Se tudo está pronto, o que resta é inventar, o nome é qualquer, o nome é qualquer. Música Eu sou o seu sol, o seu pai, o seu pai, o seu pai e outras vezes que você seca. Música 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 Valeu, galera, pra mostrar quem tá comigo aqui, eu queria chamar meu vice, viciadinho. Andou comigo aí, o mundo inteiro aqui, vendo o que a gente vai trazer de melhoria aqui, pelas fotos progressistas aqui, pra minha cidade, pra minha vida de vocês aqui. Amiga, o poder transformador da música, da cultura que tá trazendo aí pra gente, a grande voz, por trás e por frente. Música 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 Obrigado. A gente vai entrar na cama. E aí vai entrar na cama. Ah, aquela água é muito gelada, cara. Felicidade. Eu esqueci os óculos. É isso que eu... É isso que eu... É isso que eu... Eu esqueci os óculos, cara. É isso que eu... Eu quero ir para o cara... Isso é relaxado. É isso que eu... E aí, eu ia, só ficou quase, só ficou quase, né? Você está com a sua empresa, eu fico virando. E aí, eu ia, só ficou quase, né? Eu ia, só ficou quase, né? Eu ia, só ficou quase, né? E aí, eu ia, só ficou quase, né? E aí, eu ia, só ficou quase, né? Eu ia, só ficou quase, né? E aí, eu ia, só ficou quase, né? Você vai praticando uma repetição, um mantra, então você está num ato assim de inventar também, ou uma canção, uma melodia, ou ser um instrumento, no meu caso, vocal. E eu vou naturalmente, isso vai me conduzindo naturalmente, assim, num estado de conexão, né? De concentração. E aí, eu ia, só ficou quase, né? 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 E quando mexe com criação, pai, senão a criação é azedra, né? Senão você faz uns treinos mais amargos, azedos, sem doce, sem nada. E quando faz desse jeito, não vale a pena, né? Sei lá, isso aí, se fosse pra ficar muito noiado com o negócio, muito noiado, ser perfeito, muito noiado em ter que ser alguma coisa, acho que é muita expectativa em cima de um treino, né? E isso é muito errado, assim, não atrai coisa boa. Claro que, pô, tem gente que consegue fazer assim, não. Eu acho que a gente não conseguiria, e eu me sinto muito bem de fazer desse jeito, tranquilo, suavão, sem peso, assim. Objetivo, de fato, assim, nem quando a gente tá com as nossas conversas mais sérias, tipo, lando pros trens, a gente consegue nem falar sobre o objetivo, mas fala sobre, tipo assim, ó, a gente já fez isso, isso e isso, o que a gente vai fazer agora, sendo que o agora é isso. Porque é diferente pensar no que eu penso da banda hoje em dia, depois de tanto tempo, depois de ter feito tanto show, depois de entender o que é ver de banda, com a visão que eu tinha há quatro, três anos atrás, que eu também tocava um foda-se tão grande quanto é agora. Mas, tipo assim, eu falo que, sei lá, se há quatro anos atrás eu ficasse com mil ideias, sonhos, e pensando que ia ser assim, ia ser assado, eu ia me fuder. Porque, tipo assim, claro que sabe mais o que que é, pensa mais sobre o que fazer, entende que existem mil possibilidades dentro dessa lógica de ter uma banda e fazer música, mas o foda-se ainda é ligado igual lá atrás. Além do viver de música, além do ter a sorte das outras pessoas gostarem da sua música, além de tudo isso, o grande desafio é você conseguir estar sempre à vontade. Porque se for pra ficar mal, bicho, eu presto concurso. Obrigado. Obrigado. Doatio, loucura no bolso, sorriso no rosto, resto é resto, eu sou mais, me lança os cães, doatio, loucura no bolso, sorriso no rosto, resto é resto, eu sou mais. Doatio, loucura no bolso, resto é resto, eu sou mais, me lança os cães, doatio, loucura no rosto, sorriso no rosto, resto é resto, eu sou mais, me lança os cães, doatio, loucura no rosto, sorriso no bolso, resto é resto, eu sou mais, me lança os cães, doatio, loucura no rosto, sorriso no bolso, resto é resto, eu sou mais, me lança os cães, doatio, loucura no rosto, sorriso no rosto, resto é resto, eu sou mais, me lança os cães, doatio, loucura no rosto, sorriso no rosto, resto é resto, eu sou mais, me lança os cães, doatio, loucura no rosto, sorriso no rosto, resto é resto, eu sou mais, Me lança os gães do ódio 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 O que é isso? Essa triste que você faz, com toda essa triste que você faz Me joga os cães e late com o culo do rosto Sorriso no bolso, resta, resta, eu sou mais Sorriso no bolso, cura no bolso, resta, resta Lanças as cães, lanças as cães, lanças as cães Luiz no bolso, resta, eu sou mais Me lança as cães, l Allison mene, me lança as cães Ete me lança as cães, l poison meu Loucura no bolso, resta, eu sou mais Me lança as cães, l gospet 있ques nan叔os ai do ar cura do ci pila do osso nan upload só os cães do oci lasers no osso cura do oço o resto eu sou mais o resto restos É o fim do resto dança mais Procura no bolso e o vidro e o resto dança mais Procura no bolso e o vidro e o resto dança mais Procura no bolso e o vidro 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 e Gonna fight you Betty, I don't collect Dennahn honesty Cause don't take one Red妹 I don't collect Is thatRObe I don't feel sorry economy O dedo enriste, eu não tô triste Pros cães do rádio, meu dedo enriste Nos cães do rádio, meu dedo enriste Loucura no rosto, sorriso no bolso O resto éazzi e eu sou mais Pros cães do rádio, meus dedo enriste Sem, 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 semルポ Ninguém triste Pros cães do rádio, meu dedo enriste Ninguém triste O que é isso? 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 O que é isso?